Eu tenho um target de vida e é isso, então não dá pra ficar esperando na sorte. Eu fico brava às vezes lá no meu projeto, no Capacitam, que eu fundei, eu instigo todo mundo, faça planejamento, faça planejamento curto, médio e longo. E eu passo isso pras turmas no meu projeto. Então, eu olho pra mim, mas eu olho pro próximo. Então, entrando um pouquinho, se vocês me permitirem, no projeto Capacitam, é um instituto chamado Capacitam, que foca em educação e empregabilidade. Então, as pessoas, eu dou a ficha de se inscreva no curso com a mão, mas fome dói. E aí eu dou a cesta com a outra mão. Então, eu angario essas cestas com os meus amigos, com as minhas amigas, com os meus aliados e assim por diante. Então, eu vou atrás desse processo, mas o ano passado, no segundo semestre, eu terminei com 11 cursos, curso de capacitação. Formação profissional. Formação diversas para vulneráveis. É assim, ó, transista, informática, manicure, cuidador de idosos. Então, normalmente eu faço uma parceria com alguma organização que já emprega no final, né? Normalmente, aqueles que conseguiram ter um certo range. E aí, isso eu faço. E onde que as pessoas encontram informação sobre o instituto? Quem quiser dar uma olhada? Capacitame, www.capacitame.com.br. Pô, e formar uma turma deve ser uma coisa impressionante, né? O bril que eles sentem é devolver o direito de sonhar. É mais ou menos por aí. É mais ou menos por aí. A CIDADE NO BRASIL